Oi pessoal, eu sou o César Rogério Botasar e vamos para mais um vídeo nesse canal. Antes de mais nada, não se esquece de se inscrever no canal, ative as notificações, deixe o like se gostou e vamos embora para o vídeo. Hoje vamos falar do Francisco Filho e ele foi expulso da ICO1, como que está essa história aí, né? Enfim, vamos falar sobre isso. Já trouxe aqui quando o Francisco Filho saiu da ICO1, que eu contei, não mostrei, mas eu tenho a carta comigo, eu contei que ele mandou a carta para ICO1 e, enfim, né? E após a saída dele, aconteceu o que acontece direto, acontece com muitas pessoas que saem das organizações. A organização principal, né? Eles pegaram a sede mundial, eles pegaram e enviaram um comunicado dizendo que o Francisco Filho e o Galápio Feitosa teriam sido expulsos da ICO1 por não respeitarem, enfim, não lembro o que foi falado lá, né? E eu digo, eu afirmo, eu afirmo, isso é mentira. É mentira porque quase todas as organizações, as organizações grandes, geralmente fazem isso, eles não querem perder, principalmente, eles não querem perder os grandes deles, né? E quando eles perdem, eles falam que expulsaram. E não foi o que aconteceu, eu tenho certeza absoluta disso. O Francisco Filho e o Galápio Feitosa estavam descontentes com muitas coisas dentro da organização e simplesmente saíram, o direito deles, entendeu? Simplesmente saíram, pegaram as malas, fizeram a carta, fizeram tudo que, como manda o figurino, né? Vamos dizer assim, fizeram a carta de desligamento. E é que o Francisco Filho, ele é uma lenda mundial da Kyokushin. Ele é um dos maiores nomes da história da Kyokushin. Com certeza o maior nome nacional da história da Kyokushin. E um dos maiores nomes mundiais, porque ele é campeão mundial. Ele foi campeão mundial ali, né? Em 99, ali, né? Então, ele foi o primeiro não japonês desse campeão mundial da Kyokushin. Então, ele realmente é um grande ícone da Kyokushin. Fora isso, que ele foi um grande destaque no Kaumun, né? Então, realmente, é o maior nome do... Acho não. Com certeza é o maior nome do Karatê brasileiro no mundo. E é um dos maiores nomes da história da Kyokushin, sem dúvida alguma. Então, é uma perda gigantesca. E agora, como eu já trouxe aqui, ele está na KWU. A KWU é uma liga de organizações, não é uma organização. Porém, eu acredito, isso eu não tenho certeza, tá? Eu acredito que ele está lá na KWU. É uma exceção à regra, que não é essa a regra. Mas ele, acho que tanto ele quanto o Glauber, estão na KWU meio que como agentes livres, assim, né? Eles não pertencem a nenhuma das organizações... Até onde eu sei, tá? A nenhuma das organizações que fazem parte da KWU. Mas eles estão ali como agentes livres, como agentes da própria KWU, né? Estão fazendo seminários na Europa e tal. São muito... O que eles não podiam fazer, contavam na KWU, que na KWU, você só pode fazer seminário e tal, pra KWU. Nunca, jamais, fora. E agora, eles estão... Eles estão pra fora. Eu não sei se houve algum acordo financeiro pra isso, pra ele. Também não sei. Houve alguma especulação, assim, que não é minha que eu ouvi dizer. Mas eu não sei. Eu não sei. Mas, enfim, também é direito dele. Você já estava há 40 anos na KWUU, e com o KWUU, eles deixam você como prisioneiro, assim, entre aspas, né? Você não pode tirar foto com alguém de outra organização. Não pode, enfim... Não pode... Aliás, não é que se absorver e tirar foto, tudo bem, né? Mas ele, por exemplo, com alguém muito conhecido de outra organização, se verem fotos dos dois juntos, vai... E, com certeza, toma advertência na organização. Tem isso tudo, né? E a KWUU já é uma liga de organizações. Então, por conta disso, já acaba sendo mais livre, né? Então, eu tenho certeza absoluta que, ainda que ele seja um agente da KWUU, ele não está proibido de dar seminários pra outras organizações que não fazem parte da KWUU. E isso eu tenho quase que certeza, né? Até porque esse é o intuito dessas liga que unem organizações. É de abrir a Kyokushin, né? Abrir o leque, né? Não ficar... E ele saiu da Kyokushin. Muitos que já tinham saído, são amigos dele. Amigos de longa data, treinaram o jogo e tal. E não pode ser visto com essas pessoas em público porque fazia parte da KWUU. Eu não sei se foi só esse o problema que levou a sair da KWUU, né? Eu, particularmente, acredito que teve muito problema de ordem técnica também, ordem de competições. A KWUU mudou muito o jeito da competição deles, as regras. Hoje em dia, eu assisti os últimos mundiais dele, tá muito... Os últimos mundiais da KWUUU, tá muito chato, tá muito... Eu uso dizer, tá muito fraco. Por quê? Porque antes, eu já falei aqui, né? E vou repetir de novo. Antes, quando a gente... Antes não, até hoje, né? Quando tem luta de atletas de 10 anos, 9 anos e tal, é com protetor e tal, né? Isso em qualquer organização, né? E você acerta um mal, acha na cabeça, já é vazado, né? Porque são crianças e tal, né? Não vai... Não há necessidade de aplicar muita violência, né? Quando é adulto, não. Quando é adulto, o negócio é sem proteção e é vazado. E se for um golpe que entrou mesmo, que você caiu no chão, tordoou, caiu e levantou, né? Daí é um vazado, né? E sempre foi assim, né? E aí, com 1, eles mudaram. Talvez com a ideia de ser olímpico e tal, né? Eles mudaram, eles colocaram essa regra de acertar o mal, acha. Por mais que não faça nada, não danifique o adversário, já é vazado. 2 e pão ganha a luta. Então, virou um negócio quase como uma marcação de pontos, né? Então, tem agressividade, tem violência, mas essas regras aí, eu não sei se foi isso. Enfim, a mim desagradou muito, né? Mas, enfim, eu só venho pra ratificar aqui. O Francisco Filho, apesar da carta internacional que saiu, dizendo que eles foram expulsos, mas Francisco Filho e Galo Prefeitosa não foram expulsos da ICOM. Eles pediram desligamento, enviaram a carta, tanto que se você ver a data de carta do desligamento é uma, a data da expulsão é bem depois, né? Que eles já se desligaram, daí, né? Não tem cabimento. Bom, o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Até mais. Os! Tchau! Tchau! Tchau!